A graduação de Secretariado Executivo oferece curso de etiqueta profissional. O objetivo é acrescentar conhecimentos para aqueles que trabalham na área de assessoria executiva. O curso ocorre dia 17 de novembro, numa quarta-feira, e eu estou aqui com a Andrea, que é coordenadora da graduação de Secretariado Executivo e vai ministrar o curso. Andrea, as pessoas interessadas em realizar o curso, elas devem fazer a inscrição até que dia e aonde? Até o dia 15 de novembro, pode ser feito via e-mail secretariadoexecutivo.br, pelo telefone 37177550, ou ainda diretamente na Secretaria do Curso, no Bloco 53. Esse curso, ele está destinado para que pessoas e qual é o conteúdo que vai ser abordado? Bom, então o curso de etiqueta profissional, ele é basicamente focado em profissionais de empresa, assessores executivos, secretários executivos e secretários executivos, gestores, profissionais que estão fazendo algum curso de aperfeiçoamento na área. Então, está direcionado basicamente para as empresas. Então, o que nós vamos trabalhar? Como o profissional deve se portar no ambiente de trabalho, como ele deve se portar juntamente com as suas equipes de trabalho e com os clientes das empresas. Para a gente finalizar, então, qual é o valor do curso e a duração? Bom, esse curso, ele está na segunda edição, no ano passado nós oferecemos em Venoncio Ares e oferecemos de forma gratuita. Então, ele inicia no dia 17, às 19 horas, se estendendo até às 21 horas e depois do curso nós temos um show com um uruguaio e um coquetel. Muito obrigada, André, pelas informações. Obrigada. A Isa Machado, para o NISC Notícias. E lembrando que o curso acontece no dia 17 de dezembro, na Adunisc. Confira a dica cultural desta semana. A minha dica cultural é o livro A Última Música. Ele não conta apenas um romance de verão, ele também mostra o relacionamento familiar, o conflito entre o pai e a filha e os conselhos que ela dá para o irmão. É um livro muito emocionante, porque no final tu não sabe o que vai acontecer e o autor te envolve na história de um jeito que tu parece que está dentro da história, tu é um personagem. Então, essa foi a minha dica cultural. Em julho deste ano, foi protocolado na Câmara dos Deputados o projeto de lei das instituições comunitárias. A repórter Patrícia Parreira entrevistou o pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, João Pedro Schmidt. Confira. Nós queremos, então, conversar sobre esse assunto, esse assunto que está sendo divulgado nesses dias aqui na instituição. Saber de você o que é e o que representa ao estudante esse projeto de lei das instituições comunitárias. Bom, as instituições comunitárias e as escolas comunitárias, de um modo geral, estão contempladas na Constituição Brasileira de 1988. Foi muito importante, no artigo 213, constar especificamente a existência de escolas comunitárias e também a possibilidade de obter recursos públicos para essas escolas. Porém, veio a Lei de Diretrizes e Bases, em 1996, e houve uma confusão. As comunitárias foram consideradas uma espécie, um tipo de instituições privadas, instituições particulares. Isso acarretou uma dificuldade de, efetivamente, estabelecer-se uma cooperação das comunitárias com os diversos órgãos governamentais. De maneira que, hoje, nós, muitas vezes, somos considerados como uma empresa, como uma instituição privada, por muitos governantes. E, na prática, pouca cooperação acontece em relação ao que poderia efetivamente acontecer. Esse projeto de lei pretende distinguir claramente as comunitárias das instituições privadas. E viabilizar meios de nós cooperarmos mais com o Estado brasileiro e recebendo recursos na forma de financiamentos de bolsa para os nossos estudantes, inclusive prevendo a possibilidade de gratuidade no ensino, caso o governo assim o queira. Então, nós estamos avaliando que esse projeto de lei pode, de fato, mudar a vida das instituições comunitárias, da educação superior, dos alunos, melhorando também as condições de professores e técnicos administrativos. Enfim, é uma matéria da mais absoluta relevância para o futuro das nossas instituições. É preciso, e nós estamos nos esforçando para que em nossas instituições, os professores, os técnicos e, sobretudo, os estudantes, fiquem ao par do assunto. Nós não temos como pressionar o Congresso Nacional em favor de uma matéria tão importante se nós não tivermos o apoio, o endosso dos nossos estudantes e de toda a comunidade acadêmica. Nós precisamos criar um ambiente, é o que estamos procurando fazer neste momento, favorável ao projeto de lei aqui em nossas instituições. Tem um folder que está sendo distribuído no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, em todas as instituições, deve estar sendo feita essa divulgação. E nós estamos pedindo também que todos, sendo estudantes, sendo professores, técnicos ou conhecedores das universidades comunitárias, que as pessoas acessem o site www.comunitarias.org.br e insiram o seu nome na lista de apoio. Isso é muito importante, cada um dos que estão nos vendo neste momento pode entrar no site das comunitárias e colocar o seu nome lá, endossando, apoiando o nosso projeto de lei. Hoje nós já temos mais de 1.300 assinaturas em favor do projeto de lei e isso nos permite ir engrossando a lista dos apoiadores e apresentar isso como um ponto forte para deputados e senadores verificar de fato que temos apoio popular, que somos reconhecidos e o folder é para dar uma noção melhor do que de fato, qual é o conteúdo do projeto de lei. Então, convido cada um de vocês que está nos assistindo a também se interar desse assunto, entrar no site, verificar como está andando o projeto e dar a sua palavra favorável junto às lideranças políticas para que este projeto de lei possa ser aprovado, quem sabe no ano que vem. Para o estudante, que é o principal aí desse projeto, principal envolvido, ser sem fim lucrativo, ser uma instituição comunitária é uma das principais vantagens aí do que o aluno deve ir lá e contribuir? O aluno hoje não nota tão claramente o fato de nós não sermos lucrativos. O que o aluno sabe é que ele tem que pagar mensalidade. Acontece que para não pagar mensalidades deste nível, ser mais barato ou até ser gratuito, é preciso que uma outra fonte de financiamento exista. E nós estamos dizendo, esta fonte pode ser o imposto que a sociedade paga pela educação, pode ser o governo federal, os vários níveis de governo também, e o projeto de lei vai nesse sentido, ele busca recursos públicos para que o estudante possa ter educação de boa qualidade na sua região e não tenha que arcar com todo o custo, porque hoje o estudante arca com o custo da sua educação e nós estamos buscando impostos, recursos públicos para ajudar a financiar essa educação de boa qualidade que nós estamos oferecendo. Lembrando que para apoiar o projeto, basta se cadastrar no site www.comunitarias.org.br. Nós ficamos por aqui. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto